Olá amigos, criadores de Cindy, simpatizantes de Cindy, está chegando mais um grande evento De Olho nas Estrelas, um evento que foi um sucesso o ano passado, promovido pelo Terra Pecuária Então aguardem mais uma edição com ótimos animais, touros, bezerros, novilhas Então não percam, anote na sua agenda mais um grande evento da raça Cindy Onde o Cindy Castilho estará presente e vários criadores de sucesso Como somos companheiros, sempre vamos colocar o que nós temos de melhor para brilhantar esse grande evento Onde o Cindy Castilho estará presente e todos nós temos de melhor para brilhantar esse grande evento